A partir de outubro nós vamos implantar a igreja no cinema 2.0 Estamos fazendo dois anos e dois anos é tempo suficiente para inovar Porque a gente precisa mudar não aquilo que está ruim, mas aquilo que ainda pode ser ainda melhor E nós queremos anunciar que em outubro nós estamos de aniversário em setembro Mas em outubro quem ganha o presente é a cidade Nós vamos abrir a terceira igreja no cinema Glória a Deus, aleluia A terceira igreja no cinema em Curitiba Fora de Curitiba talvez role a quarta, quinta Cadê o pessoal de Floripa? Tem alguém de Floripa aí? Olha lá, lá em cima lá, seja bem-vindo Tem uma galera de Floripa lá, eu fui de feriado semana passada Quantos viajaram aqui no final de semana passado? Muito bom Quando a gente dá o day off na igreja do cinema A intenção é que você se relacione com os seus familiares Que você se relacione com os seus amigos Que você marque aquela viagem que você já estava esperando há um bom tempo Que você dê um descanso merecido para você E eu fiquei dois dias lá em Floripa Nesses dois dias, uns amigos nos procuraram E eu passei por sete horas conversando com eles Dentro de uma sala de um apartamento Falando das escrituras E eles falavam da igreja do cinema Não, mas na santidade e expressão da graça você falou isso Não, mas de escravos a filhos você falou Ele falou isso, o Vinícius E eles começaram a contar todas as pregações da igreja do cinema E isso me chocou Me chocou por quê? Porque a igreja do cinema hoje não é um lugar mais geográfico A igreja do cinema hoje é uma mensagem E o dia que a igreja do cinema perder essa mensagem A igreja do cinema entra em falência Nós não somos uma estratégia A igreja do cinema é uma mensagem E uma mensagem que nós cremos Que dos quatro cantos da terra eles vão ouvir a gente Sem eles pagarem um tostão Sem eles pegarem um avião para estar aqui Porque nós estamos na nuvem Nós somos uma igreja online Nós queremos mais e mais entrar nesse negócio Nós queremos sujeitar toda a tecnologia Afim de que essa mensagem alcance países perseguidos Alcance o Egito, alcance a Coreia do Norte, alcance Por isso a gente tem uma linguagem que é, às vezes, mais internacional Por isso a gente canta em inglês Por isso a gente faz algumas postagens em inglês Hoje são 58 países que acompanham a igreja do cinema No nosso Facebook São mais de 700 mil acessos por ano Apenas em um ano Nós queremos que nós vamos avançar Porque Deus, Ele não é brasileiro Deus tem um coração internacional Deus, Ele é um Deus das nações E você sabia que as nações pertencem a você e a mim? Deus, Ele olha para Abraão e diz Abraão Eu te constituí herdeiro das nações Em ti serão benditas todas as nações da terra E eu e você, nós somos descendência de Abraão Você sabia disso? Você é uma descendência de Abraão Porque Abraão deixou essa herança para nós Nós podemos herdar o mundo Nós herdamos o mundo O mundo é nosso Agora, em outubro, vai fechar sete países Que nós passamos já nesse ano Em três continentes E cada país que eu passava Cada cidade que eu visitava Eu falava Essa cidade é minha Eu não sou um brasileiro lá na Califórnia Eu sou um cidadão celestial Dentro de um mundo que é nosso Você não é brasileiro Você não é alemão Você não é latino-americano Você é projetado no céu O primeiro homem Adão Ele era alma vivente Porque ele era terreno Mas o último homem Ele é espírito vivificante Porque ele é espírito Já comecei a pregar E eu vou pregar E eu comecei outro texto Outro tema Que eu não ia pregar Mas nessa manhã Se você entender isso O primeiro Adão Foi formado do pó da terra Mas o último Adão Ele não tinha um pai Terreno Ele foi formado De um espírito vivificante E eu e você Nós somos parte do último Adão Por isso você não é um homem Você é mais do que um homem Você é um espírito Deus ele é espírito E se você é filho do espírito Você é espírito Você sabia que Você na terra É mais poderoso do que Deus Você sabia que você É mais poderoso do que Deus Sobre a terra Por quê? Por quê? Porque Deus não tem um corpo E o que te dá legalidade nesse mundo É o seu corpo Deus ele é espírito E como espírito Ele depende de alguém Para tocar a terra Ele depende de alguém Para tocar a criação Por isso a Bíblia diz Que a criação Aguarda com expectativa ardente A manifestação dos filhos de Deus E esses filhos Eles precisam De um corpo Porque senão a gente podia Deixar a terra ainda com Abraão A gente podia deixar a terra com meu avô Só que Abraão é espírito Meu avô virou espírito Eles são seres espirituais Que de onde eles vieram Eles estão voltando Você sabia que nós não estamos indo para o céu Mas o céu Nós estamos voltando para o céu Porque nós fomos criados no céu A Bíblia diz que Deus Ele nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Por isso que antes existia o mundo Existia você Existia eu E é maravilhoso saber Que chegou a nossa vez De vivermos sobre essa terra E tudo que Deus ele quer Manifestar nessa terra Ele precisa de alguém Que seja corpo, alma e espírito Porque Deus não tem um corpo Deus não tem uma carne Por isso faz sentido Você entender que você é uma resposta Para esse mundo Senão a gente podia ir Convertendo as pessoas E dando um tiro na cabeça delas Porque salva e já promove A gente termina de lançar Fazer o lança-rede no final aqui Quando se entregaram sua vida a Cristo hoje Vamos para aquela salinha ali Na outra sala a gente faz a câmera de gás Por quê? Porque daí você já vai para o céu Mas a questão é que Deus não tem Uma expectativa a seu respeito no céu Deus tem uma expectativa a seu respeito Nessa terra Você não é um enfeite nessa terra Essa terra é sua por herança E nessa manhã Eu quero começar dizendo Que não basta estar na Bíblia Esse é o tema dessa manhã Alguns vão me matar Eu não tenho problema Eu já estou morto Não morro mais A igreja do cinema tem sido alvo De muitas críticas E isso só me faz acreditar Que eu estou no caminho certo Nessa manhã eu gostaria de falar sobre Um tema Que chama Bíblia Alguém muito querido essa semana Encontrou a gente e falou Eu era de tal igreja E quando eu saí daquela igreja Eu saí com um problema isso Um problema aquilo Mas o que me revoltou Foi quando eu falei que estava indo na igreja de cinema Minha melhor amiga Falou assim Lá eles não creem na Bíblia E esse jovem ele olha Não sabe se tem dó Ou se dá um tapa na bunda dela Para deixar de ser mal educada Mas são bundas frouxas São bundas moles Que nunca pisaram aqui dentro E falam que a gente não crê na Bíblia É o contrário meu irmão A gente só crê na Bíblia Tudo que está fora da Bíblia É papo A gente não crê em padre A gente não crê em o que o pastor diz A gente não crê no que o bispo diz A gente não crê nas 95 teses A gente não crê em nada A gente não crê em Spurgeon A gente não crê em Finley A gente não crê em Calvino A gente não crê no passado Mas a gente crê naquilo que é suficiente Para garantir o meu futuro E só a Bíblia Só a Bíblia Garante o seu futuro Só a Bíblia ela aponta para o futuro O resto aponta para o passado E nós não vivemos de um passado Porque eu creio que a Bíblia É a palavra de Deus E essa palavra de Deus Ela é vida E nessa manhã eu quero te dizer Que não basta estar na Bíblia Para você sair por aí falando Não, mas está na Bíblia Meu irmão, está na Bíblia aonde? Aonde que está na Bíblia? E essa é a minha discussão nessa manhã Não basta estar na Bíblia Você precisa entender aonde que está na Bíblia Então deixa eu me explicar melhor agora Antes que você levante e saia O maior inimigo do homem É a ignorância Não é o diabo Não é o pecado Tudo isso aí Jesus já venceu Mas a Bíblia diz que o povo Ele é destruído Porque falta entendimento A única coisa que pode te destruir Que pode destruir seu casamento Que vai destruir a sua família Se você não cuidar É a sua ignorância Nós somos Reféns De um sofrimento Que é reflexo Daquilo que eu não conheço Daquilo que eu não sei Meu irmão O diabo não tem poder Sobre sua vida O diabo só tem o poder Que você entrega pra ele Se você não entregar Nem o poder O diabo não tem Nenhum tipo de poder Sobre suas finanças Ele não é o devorador Ele não é o vibrador Ele não é o lavrador Ele não é o labrador Sei lá Você entendeu, né? Mas é aquele texto Que a gente tanto fala Não, porque virá O devorador Que não sei o que Vai pegar dos seus dízimos Suas ofertas Viu, irmão? Você bateu o carro lá Seus dízimos provavelmente Não devem estar em dia Não Se você bateu o carro É por causa da ignorância Você furou o semáforo Ou você dirige mal Sei lá Ou alguém Foi ignorante com você O diabo Ele não tem poder Sobre sua vida Porque você existe Pra governar as trevas Há um poder na sua vida Nossa ignorância Sobre a Bíblia Invalida muito mais Do que ela pode Operar em nós Aquilo que eu não conheço A respeito das escrituras Invalida Aquilo que as escrituras Poderiam ser Na minha vida A minha ignorância Em relação A Bíblia Ela invalida A Bíblia De ser Bíblia Na minha vida A Bíblia É a palavra de Deus A Bíblia É o poder de Deus O Evangelho É o poder de Deus Mas se eu sou ignorante Esse poder de Deus Não pode ser poder Na minha vida Se eu não conheço As escrituras Ele não pode Operar o poder Que ele tem Temos duas maneiras De entendermos a Bíblia Dentro do cristianismo Dentro do catolicismo Dentro dos mórmons Dentro de qualquer religião Existem duas maneiras De você interpretar a Bíblia A primeira maneira De você ler a Bíblia É quando você lê ela Literalmente Você lê ela E lá está escrito assim As mulheres se calem na igreja Aí você chega na igreja E fala Aline Cala a boca Senta aí Você tem que me ouvir pregar aqui Não, mas eu queria só Dar um testemunho As mulheres se calem na igreja Está escrito Está escrito lá Mas lá onde, meu irmão? Um pastor muito querido Por muitas pessoas E muito odiado por vários Teve a infelicidade De dizer que Mulher é pênis house O lugar de mulher Não é no púlpito Mulher é Pênis house Imagine a repercussão Disso no mundo inteiro Por quê? Porque está escrito lá A mulher que se calem na igreja Só que ali está escrito A mulher que se calem na igreja Dizendo de uma sociedade De uma igreja Onde os homens Eles eram negligentes Naquilo que eles deveriam Estar fazendo E eles não faziam Quem tomava a frente Eram as mulheres E Paulo ele exorta Aquela igreja E diz assim Ó as mulheres Recuam um pouco Isso aí é função dos homens A questão não é que Mulher não pode ensinar Porque senão a gente Tira as mulheres Do jardim de infância Tira as mulheres Das escolas Tira as mulheres De dentro da casa Porque ela ensina a minha filha A questão que a Bíblia sim Diz que o marido Instrua a sua mulher em casa Para quando ela chegar na igreja Não seja uma mulher Richosa para a igreja Que ela não enche o saco Das pessoas da igreja Porque tem um marido em casa Que instrui ela Mas isso não diz Que a mulher não tem autoridade Sobre o púlpito Eu cresci num lar Onde a Bíblia era literal No ano 2000 Jesus ia voltar E meu irmão Não precisava fazer faculdade A Bíblia diz que O véu É a honra Na cabeça da mulher O que meu pai fazia? Mandava todas as mulheres Colocar um lencinho na cabeça Com todo o respeito A gente parecia uns retardados Fazendo culto Com todo o respeito Porque era o que ele entendia da Bíblia Está errado? Não Mas está incompleto Eu cresci lá A Bíblia diz assim Então você não pode Castidade total Pobreza total Obediência total A Bíblia diz Hashtag morri pai Morri Não aguento Por quê? Porque a Bíblia diz Tá meu irmão Mas aonde que a Bíblia diz? Que parte? Vamos lá Segunda Quando eu entendo Que a Bíblia é literal Eu vejo ela como uma ordenança Eu vejo ela como um mandamento E eu vejo ela como uma história Eu sempre remeto o passado Falo Não Porque as Bíblias Antepassados Abraão Isaac Jacó Aqui é Judéia Samaria Aqui é Jerusalém E aí a gente até começa a fazer As nossas romarias Para Jerusalém A gente começa Os católicos Uns tem Aparecida Outros tem isso Outros tem aquilo Os evangélicos tem Jerusalém Você tem que pisar na Terra Santa Meu irmão Aonde eu piso É santo Eu não vou para a Terra Santa Aonde eu estou Eu torno essa Terra Santa Porque a Terra Santa Não é mais um lugar É uma pessoa Mas o segundo sentido De você entender as Escrituras Se você já entendeu Que não é literal Que eu entendo ela Aliás o Apocalipse Você sabia que o Apocalipse Tem duas maneiras De você estudar o Apocalipse A primeira Que você vira um chupeta Quando você começa A interpretar Literal Então você começa a ver a besta Você começa a ver Não Dois seis Só falta mais um Se for mais um É do diabo Porque E aí você começa a pirar Você começa a andar assim Não porque é apostasia Porque meu caiu o avião Jesus O avião Está escrito lá Que nos últimos dias O Apocalipse Jesus está voltando Meu irmão Aquilo ali foi Uma mensagem Dada em visão Então o que importa É a mensagem Não a visão Semana passada Eu preguei na igreja Do Shopping Cidade Ao final da mensagem Chegou uma mulher E falou Pastor Eu sonhei com sua mensagem Durante a semana Deus fez eu sonhar Com essa mensagem Eu não sabia O que significava Eu falei Me conta o teu sonho Minha irmã A gente andava Pelas ruas da cidade E estava lotado As ruas estavam tomadas De peixe E tinha uns peixes Gordão assim Largo Peitão largo E eles estavam todos Caídos Morrendo na rua E a gente pegava os peixes E jogava Para o oceano de volta A gente Todo mundo Pegava os peixes Das ruas E jogava para a água De volta E foi uma pregação Que eu terminei dizendo Que nós não somos Pescadores de homens Porque não basta Na Bíblia Não, Jesus falou Mas Jesus falou com quem? Jesus falou com pescadores Se Jesus tivesse falado Com médicos Jesus ia falar Eu vos farei Médicos de almas E a gente estaria Tudo se chamando De médico hoje Não, nós somos Médicos da alma Doutor Como é que é Doutor Freud Doutor Doutor Fritz A gente seria Tudo Doutor Fritz Gospel Mas Jesus Ele falou Ei Vocês aí estão com a mão Na rede Deixem as redes E me sigam Porque eu vos farei Pescadores de homens A ênfase Estava nos homens E não na pesca deles Só que eram Dois pescadores Pedro e André Ou Pedro e Tiago Tudo primo Tudo irmão Mas era Pedro e mais alguém E Jesus falou assim Ei Deixa essas redes aí Vem comigo Que eu vou fazer vocês Pescarem homens Isso não te torna um pescador Porque o fim de toda pesca É comer o peixe A gente não pesca pessoas Para tirar eles do ambiente deles A gente devolve eles Para o ambiente Que Deus criou para eles A religião pesca pessoas Chama isso aqui de aquário Começa a te colocar aqui dentro E fala Não, não meu irmão Você tem que estar aqui Porque você não está aqui Deus vai pesar a mão Você está desviando Você está não sei o que E Deus não está pesando a mão E o segundo A segunda maneira De você ler a Bíblia É o que eu te Oriento nessa manhã É entendendo que a Bíblia É um espírito Ela é viva e progressiva A Bíblia Ela é um espírito Ela é viva e progressiva Valor fundamental Valor fundamental Que você precisa entender Nessa manhã É que quando eu crer certo O resultado é certo Mas quando eu creio errado Meu irmão O resultado é errado Não tem como eu crer em algo errado E colher um resultado certo Não tem como Porque aquilo que você colhe É fruto daquilo que você crê Aquilo que você vive É fruto das suas convicções Aquilo que você colhe na sua vida É fruto das suas decisões A maneira de como nós Nos relacionamos com a palavra de Deus Determina o efeito Que essa palavra terá sobre nós Muitas vezes Vãs discussões Tem estado entre nós Sempre por causa da mesma razão O ingênuo conclui Sempre baseado na ideia De que está na Bíblia Você chega na tua faculdade Você chega na sua escola Eu encontro os pastores Nos cafés de pastores Que eu ia Faz tempo que eu não vou E não pretendo ir tão cedo Novamente Mas você chega ali É uma discussão 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 E no final A ingenuidade diz Mas está na Bíblia Meu irmão Está na Bíblia onde, cara? Se você não entender Aonde está na Bíblia Não basta estar na Bíblia Mas o que deveríamos pensar Essencialmente É em que fase da Bíblia Aconteceu isso Em que era Que época da Bíblia Aconteceu isso Para quem Que foi remetido a isso Eu tinha três exemplos aqui Sobre o que eu imagino Sobre a Bíblia Eu acredito que não abriu lá Abriu? Então para muitos A Bíblia é mais ou menos isso aqui Exemplo número um E eu pergunto O que você vê aqui? Quem arrisca? Uma moeda O que mais? Hã? Um iPhone? O que mais? Hã? Boa Você vê isso aqui E a Bíblia é mais ou menos isso Você pode olhar a Bíblia assim Você pode olhar a Bíblia Você pode olhar nela Ou você pode olhar Através dela Aquela régua ali Você enxergou a régua inteira Mas você não enxergou um número Na primeira foto Você não sabia Que tinha 30 números Que podia ter só 15 Que podia ter só 5 Não é questão Que você viu uma régua Mas a questão Que agora você viu O todo da régua Você viu Que o lado esquerdo É o começo O lado direito É o fim Você viu que ela Deve ser um brinde De uma livraria E a gente Muitas vezes A gente se relaciona Com a Bíblia assim Ah, está na Bíblia Meu irmão A Bíblia é um espírito Veja as palavras Que Jesus disse Jesus ele olha E disse assim As minhas palavras As palavras que eu lhes digo Está escrito tudo em Mateus E algumas Bíblias Vem até escrito em vermelho As palavras que eu vos disse São espírito e vida Por isso a Bíblia é um espírito Por isso a Bíblia Eu me relaciono com ela Aliás Você sabia que a Bíblia Ela é um livro E não 66 Porque de um lado A gente trata ela Como um livro Mas do outro Eu leio ela Estupidamente Como 66 livros Eu não entendo Que um livro Está falando sobre outro livro E outro livro Está apontando para o outro livro E outro livro Está apontando A Bíblia foi escrita Num raio de De dois mil anos Com mais ou menos Quarenta autores diferentes E eles nunca sentaram Na mesma mesa Para compor essa obra Porque a Bíblia é um espírito E o mesmo espírito Que estava nos dois mil anos Estava sobre o primeiro Sobre o segundo E sobre os quarenta Por isso que o mesmo espírito Inspirou E a Bíblia diz Em 2 Timóteo 3 16 e 17 Toda a escritura Toda a escritura Toda a escritura De alfa e ômega De Gênesis Apocalipse É inspirada por Deus Útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E aí a igreja Para por aqui Eu uso para repreender Eu uso para corrigir Eu uso para O ensinar Mas o último Sentido da Bíblia Ele diz E útil para a instrução Na justiça Meu irmão O que é a instrução Na justiça? O que? Você consegue explicar Isso para alguém Se ele perguntar Bom, a Bíblia diz Que ela é a instrução Na justiça Justiça o que? Ganhar um processo Conseguir uma indenização? Não Justiça é entender Que você existe Para um fim Pelo qual você foi criado Antes de existir O homem que ele criou Uma mesa Antes de criar uma mesa Ele identificou Uma necessidade Um propósito Eu preciso fazer Um objeto Que suporte As coisas Para eu me relacionar Com elas E aí ele vai lá E faz uma mesa Antes de você existir Deus ele criou O seu propósito Criou um sentido Para a sua vida Depois que ele criou Um sentido Para a sua vida Que eu não vou entrar Nesse ponto hoje Ele cria você A justiça Para uma cadeira Eu justificar Uma cadeira É usar ela Para um fim único Qual é o fim De uma cadeira? Sentar Se eu usar ela Para qualquer outro fim Eu fui injusto Com a cadeira Mas eu posso usar Uma cadeira Para trocar uma lâmpada? Eu posso usar Uma cadeira Para usar de escada? Eu posso usar Uma cadeira Para usar de abajur? Colocar lá O copo de água Do lado da cama? Posso usar uma cadeira Como cabide? Mas a cadeira Não existe para isso A Bíblia é útil Para te instruir Na justiça Você entender Que você pode viver A vida que Deus Criou você para viver Com toda a sua plenitude Olha o contexto Que Jesus Ele se encontra Quando ele diz Que as minhas palavras São espírito e vida E agora eu quero Que você entre Profundamente Na compreensão Do que é a igreja No cinema hoje A Bíblia diz Em João 6,60 Ao ouvirem isso Muitos dos seus discípulos Disseram Dura essa palavra Dura esse discurso Em outro texto Ele diz Difícil é de entender O que esse cara Está falando Quem pode Suportá-la? Sabendo que Em seu íntimo Que os seus discípulos Estavam se queixando Do que ouviram Jesus lhes disse Isso os escandaliza? Quem Que acontecerá Se vocês virem O filho do homem Subir para onde Estava antes? Aonde Jesus estava antes? Jesus ele vê Voltou para De onde ele veio Por isso você precisa Crer que você Não está indo Para um lugar Você está voltando Para um lugar Assim como Jesus Ele veio do céu Para a terra Assim você veio Do céu para a terra E da terra Você está voltando Para o céu Porque por isso Faz sentido Que a Bíblia diz Que nós somos O que? Forasteiros Nós somos Estrangeiros Nesta terra Porque você Porque você Meu irmão É um ser celestial Você é um ser divino E ele diz assim O espírito O que acontecerá Se vocês virem O filho do homem Subir para onde Estava antes? Era uma pergunta E aí ele segue Dizendo O espírito Dá A vida O espírito Produz Vida Dá aqui não é O espírito Dá vida Mas o espírito Ele dá Ele produz Ele frutifica a vida Dois pontos e vírgula Próximo A carne Não produz Nada Que se aproveite As palavras Que eu lhes disse São espírito E vida Sabe por que Que a carne Ela não produz Nada que se aproveite? Porque até o dia Que Jesus Ele morreu As pessoas Elas não podiam Ter o espírito Elas eram Corpo e alma Corpo e alma Corpo e alma Alma vivente Mas elas não podiam Ser espírito Porque Jesus Não havia morrido Porque a profecia De Joel Não tinha se cumprido Em atos Quando naquele dia Ele derramou Sobre seu espírito Sobre toda a carne Mas meu irmão A Bíblia diz Que o espírito Dá a vida E as minhas palavras Jesus ele diz As minhas palavras São espírito e vida Se as palavras De Jesus São espírito e vida E o espírito Dá a vida Palavra De Jesus Produz vida A essência Da vida Está no verbo Está na palavra Por isso Entenda que a Bíblia Ela é um espírito Porque o mesmo espírito Que inspirou Os homens A escreverem ela Está dentro de você E toda a Bíblia Toda a escritura Ela já está dentro de você Porque o espírito Porque o espírito de Deus Está em você Está dentro de você Você consegue entender isso? Você consegue entender Que tudo que você lê na Bíblia Você No seu espírito Você já sabia? Por quê? Porque foi o mesmo espírito Por isso Eu não me relaciono Com a Bíblia Para descobrir Aquilo que eu não posso fazer Mas eu me relaciono Com a Bíblia Para descobrir Aquilo que eu ainda Não pude desfrutar Por que eu leio A Bíblia todos os dias? Que nem um louco Porque quanto mais eu leio Mais eu descubro Quanto eu posso E não aproveito Quanto eu tenho parte E não sabia Porque a minha ignorância Não me permitia Desfrutar de tudo Que eu posso Pelo que a Bíblia diz Quando eu interpreto A Bíblia literal Eu fico vivendo A Bíblia Como um ponto Do que eu posso E o que eu não posso Quando eu entendo Que a Bíblia é um espírito Eu me relaciono Dela sabendo O que eu sou E o que eu já não sou É mais profundo Porque se eu sou Eu tenho parte nisso Podemos olhar Para a palavra de Deus De diversas perspectivas A Bíblia hoje Imagine No Brasil Nós temos em torno De 10 mil denominações Sabe o que é isso? Imagine Se nós temos 10 mil denominações Lendo o mesmo livro Imagine se a gente Lesse livros diferentes A gente consegue Ter 10 mil Tribos Espécie de índio Cada um lendo A Bíblia Da sua perspectiva Vamos para a primeira Perspectiva Alguns entendem A Bíblia Como algo Pode passar O próximo slide Como algo A ser Memorizado Referenciado Quando eu olho Para um caixão Um caixão Ele remete Tudo que nós vivemos Se você já Sepultou alguém Você lembra Que os momentos Que vem mais Crise de choro É o momento Que você Tem uma lembrança Desse passado Quando eu andei Com meu pai Na praia Quando eu vou Chegar em casa E ver aquele armário Que ele sempre Estava se trocando Na frente dele O armário Está parado Vazio Quando eu vou Chegar no quarto Dele Por quê? Porque você Olha para um passado Com respeito Com apreço Com reverência Com Muitos olham a Bíblia Dessa maneira É um passado Puxa Olha só Nossa Porque imagina Porque Ah Ah Tá Beleza E agora? Mas a Bíblia Pode ser vista Pelos outros Como um nascimento Próximo Um nascimento Quando você olha Um nascimento Isso te remete A um futuro Essa é a Mel Quando a Mel nasceu Eu não conseguia Ter dó de um passado dela Mas quando ela nasceu Eu já conseguia Identificar um futuro dela Eu conseguia Me ver Entrando na igreja Segurando a mão dela Eu conseguia Me imaginar No primeiro dia Que ela vai para a escola E eu coloco a mochilinha E eu preciso ir para um lado E ela precisa ir para o outro E provavelmente Ela vai chorando Para dentro da sala Porque eu vejo Um futuro nela A Bíblia Você pode se relacionar Vendo nela Um futuro Mais do que um passado Enxergam a Bíblia Como um monumento E objeto de apreciação E veneração Desculpa No exemplo 2 O caixão Agora o exemplo 3 A Bíblia para muitos Pode ser interpretado Como um monumento Um objeto de apreciação Veneração Sauduzismo Pô, esse cara aqui É o cara Esse cara descobriu As Américas Esse cara aqui Esse cara Mas esse cara aí É pedra Um monumento Fica no sol Na chuva Sendo pichado Vandalizado Mas meu Tem que colocar lá na praça E Deus o livre Você já viu Cidadezinha pequena Que Deus o livre Se alguém inventar De tirar isso aqui da praça Eles arrancam a praça inteira Mas o monumento Tem que ficar lá Mas a Bíblia Ali existe uma dinâmica Naquela cidade Por isso meu irmão Nessa manhã Eu quero te dizer Que não basta você Dizer que está na Bíblia Você precisa Mostrar onde está na Bíblia Muitas pessoas Classificam igrejas Pregadores Mensagens Sempre avaliando Por certo e errado Não Isso aí está errado Ah, isso aí está certo Ah, lá eles pregam certo Lá eles pregam errado A religião Ela vive comparando A religião Ela me escuta Pregando meia hora E porque eu só tenho Uma frase Torta Mal compreendida Ela me deleta Os 39 minutos Que eu tinha falado Por quê? Porque Você é o que você faz Se você fizer errado Delete Mas a nossa preocupação Não é com o que é incorreto Meu irmão Quando você for em outra igreja E muitos têm falado pra mim Pastor, eu não consigo mais Assistir a outra Eu tenho dificuldade Eu sou crítico Eu me sinto sendo um chato Dentro de outras igrejas Eu não tenho Eu não consigo mais Ouvir muitos pregadores Cuidado no seu coração Não julgue eles por certo e errado Que você vai ser mais um religioso Mas entenda que eles não estão certos E eles não estão errados Como eu Muitas vezes Muitas vezes Não estou certo E não estou errado A questão é que Muitas vezes Nós estamos incompletos Existem momentos Que eu prego aqui Eu falo 40 minutos E é muito Muito fácil Eu falar em 40 minutos Uma bobagem Eu não tenho problema nenhum Com isso Só que entenda Que existem pessoas Que estão pregando Mentira Existem pessoas Que estão pregando Uma verdade incompleta Os dois Tem o mesmo Efeito Quando eu creio errado O resultado é errado Uma verdade incompleta Te leva a um resultado incompleto Muitas pessoas Têm nos atacado Criticado E denominado Nos denominado Como pregadores De heresias Mal sabem O que isso significa Não Lá Heresia pura Estúpidos Porque não sabem O que significa A palavra Heresia Heresia Significa Uma pregação Enganosa Aliás Heresia Significa Interpretação Doutrina Sistema teológico Rejeitado Como falso Pela igreja Isso é heresia Segunda Heresia No dicionário Significa Teoria Ideia Prática E etc Que nega Ou contraria A doutrina Estabelecida Por um grupo Sabe o que é heresia? É tudo o que é Contrário Aquilo que eu creio Então na verdade Eu criei Uma doutrina Tudo o que está Fora disso Eu chamo de heresia Quem pensa Diferente de mim Heresia Heresia Não significa Que é uma pregação Equivocada Se eu chegar aqui E pregar Algo que é contrário A palavra de Deus Meus irmãos Isso não é heresia Isso é mentira Não tem que me chamar De heresia Tem que me chamar De mentiroso Ó, isso é mentira Pastor Pastor, isso é mentira Pastor Quem fala mentira É o mentiroso Entende a diferença? Diferencia Alguém que está falando Uma heresia De alguém que está falando Uma mentira Um pregador equivocado Ele não é um heresia Ele é um mentiroso Agora um herege Entenda que O herege Na realidade Não é alguém falando De uma maneira Equivocada Mas é a nossa dificuldade Em nos relacionar Com a verdade Na realidade A maioria das vezes Os hereges Estão sentados Ouvindo a gente E não estão nos púlpitos Pregando Herege não é um cara Que prega aqui E na sua concepção Ele está errado Herege é um cara Que vem aqui E fala a verdade E não estou falando Que a igreja O cinema Fala a verdade Estou falando Qualquer pastor Um pastor Que prega a verdade Mas isso Você tem dificuldade De se relacionar com ela Quando ela chega Nos teus ouvidos Heresia Heresia É a minha dificuldade Em me relacionar Com a verdade Eu rejeito Eu reluto Com a verdade Eu não gosto Dessa realidade Isso me dá Um desconforto O herege Não é o cara Que prega Algo errado Porque se ele Prega algo errado Ele é um mentiroso Ele não é um herege Mas heresia É uma ideia De um grupo Que foi contrariado Por alguém Isso é heresia Eu não terminei A pregação Mas terminou O meu tempo Talvez você vai Para casa Hoje e vai falar Mas o que ele Quis dizer com tudo isso O que eu quis dizer Com tudo isso Que você precisa entender Que mais do que está Na bíblia Você precisa entender Onde está na bíblia A bíblia diz Que o coração Do homem É enganoso E desesperadamente Corrupto E aí você Leva isso Para sua casa E fala isso Para o seu filho E fala Filho O coração do homem É enganoso Eu já sabia Que você ia mentir Para mim Eu já sabia Que você ia Por quê? Porque está na bíblia Meu irmão Onde que está na bíblia? Outro dia eu fiz Uma postagem E coloquei esse texto O coração do homem É corrupto Enganoso E mais corrupto Desesperadamente corrupto E eu coloquei Essa verdade Essa afirmação Para os nossos dias Para os nossos dias Para os nossos dias Para hoje É verdade É verdadeira Ou é falsa E eu coloquei Falso E aí você já sabe Pau na cabeça dele Só que esses irmãos Não entenderam O que eu escrevi lá Porque aí eu expliquei Essa afirmação Foi feita 520 anos Antes de Cristo No tempo De Jeremias No tempo Onde nós Éramos nascidos De carne No tempo 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 Mas a história Conta que veio Um libertador Que veio Alguém Que nos deu O poder Para sermos Feitos Filhos De Deus Se eu sou Filho De Deus Eu não sou Só homem E 520 Anos Depois Vem um Homem Que nasceu Morreu Ressuscitou Para te dar Uma nova Vida E se eu Tenho Uma nova Vida Se eu Uma nova Criação Se eu Sou Uma nova Criação Eu não Sou Mais Criatura Eu não Sou Mais Homem Eu sou Espírito E se eu Sou Espírito O meu Coração Não é Enganoso O meu Coração Ele não É Desesperadamente Corrupto Senão Isso é Estupidez Não faz Sentido Eu pregar Uma Verdade Para você Meu Irmão Anda Em santidade Anda Em santificação Você é Puro Você é Limpo Você é Isso E no Final Fala Assim Mas o coração Do homem É corrupto Estupidez Por isso Não basta Estar na Bíblia Mostre onde E aí eu te mostro O que aconteceu Antes e o que aconteceu Depois Lembra da régua Não basta Falar Não é uma régua Não, não Mas vira régua O que aconteceu Antes O que aconteceu Durante O que aconteceu Depois Porque todos Os pecaram E carecem Da glória De Deus Amados Nós carecemos Da glória De Deus Você não Carece Da glória De Deus Porque a Bíblia Completa Dizendo que Cristo em vós É a esperança Da glória Se você tem Cristo A glória Está dentro De você Não basta Estar na Bíblia Aonde Está na Bíblia E eu surto Com isso Porque você Não tem a oportunidade De sentar com um camarada Desse e explicar Aonde Ele não quer saber Aonde Ele pega lá Sua religiosidade Tira da Bíblia E fala Não, está aqui Está escrito Está escrito aonde Meu irmão Por isso A Bíblia É um espírito E a Bíblia Continua na sua vida E na minha vida A Bíblia Não terminou Ela não termina Em Apocalipse A Bíblia Não termina Em Atos 28 Ela termina Em Atos 29 30 40 50 Ela termina No ano 2016 Por isso Entenda Quando você Lê algo Nas escrituras Entenda Se isso Fala A seu respeito Ou se Fala A respeito De alguém Outro A Bíblia Diz que Nós Fizemos Com Deus Uma nova Aliança Fizemos? Não Porque nós Não temos Uma nova Aliança Com Deus Porque se Eu tenho Uma nova Aliança Eu estou Dizendo Que eu faço Parte De uma Velha Aliança E eu Não faço Parte Já pensou? Eu chego Num casamento Eles me chamam Para fazer um Casamento E na hora Do casamento Eu olho Para a noiva E falo Assim E hoje Nós queremos Celebrar Aqui A nova Aliança Do Ricardo Quem que Vai ter A primeira Reação Ali É a noiva Como assim Ricardo Como uma Nova Aliança Tem algo Que eu Não estou Sabendo Só ando Em aliança Uma nova Aliança Quem está Debaixo De uma Velha Aliança Eu E você Nós Não andamos Em aliança Porque eu Faço aliança Com minha Esposa Que é uma Pessoa Estranha Fora De mim Mas eu Nunca Vou ter Uma Aliança Com a Minha Filha Eu Não ando Em aliança Com a Filha Você Não ando Em aliança Com Deus Porque uma Aliança Ela é Corruptível Uma Aliança Corre o Risco De um Dia Você Não Conseguir Honrar Essa Aliança Por isso Que com Minha Filha É Impossível Ela Apagar Essa Realidade Da Vida Dela Ela É Minha Filha Porque Ela Nasceu De Mim Para Mudar Essa Realidade Ela Tinha Que Voltar Dentro Do Útero Da Mãe Dela Do útero Da Mãe Dela Voltar Dentro Do meu Espermatozoide Voltar Dentro Do meu Testículo Isso é Uma Verdade E Como é que Fala Irreversível É Impossível Por isso Quando você Nasceu De Deus Meu Irmão Quem Anda Em aliança Tem direitos E deveres Quem Anda Em aliança Tem direitos E deveres Mas Quem Anda Em Filhação Não tem Mais um Direito E dever Tem um Testamento Esse testamento Ele diz Não, não É tudo Meu É tudo Nosso É meu Pai Eu tenho Direito Sobre isso Eu tenho Só direito Sobre isso Ou alguém Tem algum Dever Sobre Alguma Herança O dever Talvez É honrar Seu Pai Sendo um Bom Mordomo De uma Herança Mas isso Não é um Dever Isso Não é uma Condição Quando nós Celebramos a Ceia Nós não Celebramos Uma nova Aliança No original Aquela palavra Aliança Significa Testamento Nós celebramos O novo Testamento Por isso Quando você se relacionar Com a palavra De Deus Saiba que existe Em três momentos De Adão Até Moisés Reinou a morte De Moisés De Moisés Até Jesus Reinou a lei Que nos conduziu Nos protegeu Nos guardou Até Jesus E de Jesus Até a eternidade Que reinou a graça Nós vivemos na graça Quando nós entendemos a graça Nós vamos entender O que é justiça Quando você entender O que é justiça Você vai entender O que é herança E o dia que você Desfrutar a herança Você vai sentir um pouco Do que é glória Glória de Deus Não é uma experiência Vibrante Mística Glória de Deus É quando você consegue Desfrutar de uma herança Que tanto a Bíblia Fala, fala, fala Mas eu não vejo Se você entender Essa palavra hoje Você vai parar De se questionar Por que Deus falava Com as pessoas Antigamente Num trovão Não sei o que Porque as pessoas lá Não tinham Espírito Santo Hoje O Deus que falava Para as pessoas É o Deus que está Dentro de você E é um com você Hoje o Deus que falava lá Ele é aquele que fala Pela sua boca Ele não usa mais o trovão Ele não precisa mais usar Nenhum meio Senão você Vamos colocar de pé Amém